Música 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 Na data de ontem, por volta das 22 horas, um Aras foi tomado de roubo por vários marginais, encapuzados. Nesse Aras foi levado uma certa quantidade de dinheiro e também foi levado grande quantidade de armamento. Esse carro, um carro que foi levado do Aras e foi abandonado hoje, nas proximidades do Carrefour Dom Peio. Então, tendo essa informação, nós começamos um patrulhamento, identificar um patrulhamento nas imediações de onde o carro foi localizado. E no patrulhamento de rotina, a gente localizou uma casa e um suspeito tentou empreender fuga da viatura. E entrou dentro de uma residência. Nós conseguimos deter essa pessoa. No interior da residência, foi detido uma outra pessoa com armamento em punho. Uma terceira pessoa se evadiu da residência por um buraco, também com armamento em punho. Então, na residência, foram aprendidas três armas. Nessas três armas, duas pistolas, sendo uma glótea, foram confirmadas que são produtos de roubo por Aras na data de ontem. Um outro revólver, não. No total, foram aprendidas seis pessoas, sendo três homens, um menor de idade e três mulheres. As armas e os materiais em contato de residência foram conduzidos até o quadro de IP.